Uma zona de segurança ou security zone normalmente são uma ou mais subredes que possuem os mesmos requisitos ou níveis de segurança. Embora essas zonas de segurança sejam um conceito exclusivo de firewalls, elas têm origem na segmentação de rede tradicional, através das subredes. Se no mundo tradicional de network a gente dividia as redes em várias subredes de modo a melhorar o desempenho da rede, em conceitos de firewall a gente traz esse mesmo sentido. Só que a zona de segurança, além de melhorar a performance da rede, ela também facilita o gerenciamento e a implantação de uma rede mais segura. E através dela a gente consegue melhorar o nível de segurança da nossa rede apenas aplicando esses conceitos básicos de security zone. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre security zone e trazer também uma dica para você de uma forma muito mais fácil de você implementá-la na sua rede. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. E para a gente trazer um exemplo de security zone, eu vou mostrar para vocês o diagrama que eu preparei para a aula de hoje, que é através de um firewall. E nesse firewall você pode ver diversas zonas de segurança que o nosso firewall tem que proteger, ou seja, ele é o equipamento que vai fazer a segurança do perímetro. Então a utilização, galera, de uma security zone, ela é bastante importante principalmente na criação das políticas. Ou seja, na hora de você definir junto com o cliente qual rede pode falar com qual rede, quais fluxos e protocolos são permitidos de passar através do seu firewall, essa zona de segurança vai facilitar bastante o seu projeto. Considere, por exemplo, que a sua rede LAN possui, sei lá, 128 subredes. Imagina você ter que configurar cada uma subredes nas políticas e objetos do seu firewall, ou mesmo criar 128 regras diferentes. Uma alternativa para facilitar a sua configuração e ganho de desempenho seria associar essas 128 redes, por exemplo, numa zona chamada LAN. Então, no momento de a gente configurar uma pólice ou permitir alguma regra, ao invés de a gente ter que associar todas as subredes, poderíamos apenas associar a uma zona específica. Porque como a gente falou no início do vídeo, as zonas de segurança servem para a gente associar as subredes, né, que possuem o mesmo nível hierárquico de políticas de compliance da nossa empresa. Então, se a gente tem 128 subredes, a gente associar essa subrede a apenas uma zona, do ponto de vista lógico, essas subredes possuem o mesmo nível hierárquico. Então, no projeto de regras do nosso firewall, provavelmente elas vão seguir a mesma linha lógica, e por esse motivo, a gente consegue associar elas a apenas uma zona. Além disso, é claro, as zonas, assim como o firewall, ela ajuda a proteger as redes de possíveis ameaças. Então, e para facilitar esse projeto de zonas aqui, vamos se aprofundar nesse diagrama que a gente está vendo aqui, onde eu tenho, por exemplo, nove zonas no meu firewall. As zonas tradicionais que a gente conhece bastante, é, por exemplo, a DMZ, a LAN, a internet. Eu adicionei outras zonas que são bastante comuns de você encontrarem aí nas empresas mundo afora, né, que é, por exemplo, a Management, que você pode englobar ali, rede de gerência, SNMP, até mesmo o seu time de NOC só, que você pode considerar eles como uma gerência, ou criar uma zona separada para eles. A gente tem aqui a Service, onde a gente vai hospedar alguns serviços internos da empresa, ou você poderia também chamar de DMZ interna, vai depender do seu projeto. Eu coloquei aqui uma Partner, como vocês podem ver, onde eu vou conectar os meus parceiros, seja via VPN, seja um MPLS, etc. Os meus parceiros vão se conectar aqui. A gente tem a Zona Cloud, onde a gente tem as conexões com a própria Cloud, se você tiver uma empresa maior, você pode ter mais de uma Cloud, AWS, Azure, o GCP da Google. Uma zona que eu tenho visto bastante nas empresas agora é a Zona Dev, né, então, como a galera de Dev está torando aí em cima do desenvolvimento, normalmente as empresas separam uma zona para ela, porque aqui no ambiente você pode estragar, você pode parar, aquilo não vai ter problema, né, então é sempre importante, até uma dica que eu dou para vocês, recomendarem os seus clientes, as suas empresas terem zonas separadas para desenvolvimento, ou laboratório, como você quiser chamar, e outros para tipos de produção. E é importante também mencionar que essas zonas não podem falar uma com a outra. Se você tem um comprometimento ali de um dispositivo que está na zona de Dev, esse dispositivo não vai afetar a sua rede. A rede Gash, que é muito comum da gente ter aqui também, eu gosto de falar que a rede Gash, ela sempre tem que ir para o firewall, tá, pessoal? Por quê? Isso é só uma dica, eu vejo bastante profissionais colocando, por exemplo, a rede Gash no Switch Core. Eu, particularmente, não gosto, porque acho que o Switch não é lugar de você ficar colocando a CL, até porque a CL vai consumir recursos de processamento de CPU e não de hardware, né, como ele faria. Então, mas a CL, eu geralmente passaria a VLAN pelo próprio Switch Core e estenderia até o firewall, onde a gente consegue ter uma política melhor de segurança em cima de uma rede Gash. Por isso, eu prefiro sempre colocar em cima do firewall. A rede LAN você pode associar ao Switch Core, não tem problema nenhum ali a zona, né, Então, não vejo problema. Mas se você parar para pensar, a gente projetar uma rede com essa quantidade de zonas, às vezes pode ficar um pouquinho complicado. E para a dica aqui do vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês uma matriz de interconexão de zonas. Essa matriz eu utilizo bastante nos meus projetos para facilitar a visualização ali de qual zona pode falar com qual zona. Isso vai facilitar também na construção das suas políticas de faro, como também nas suas políticas de UTM e roteamento, dependendo do caso. Então, aqui a ideia dessa matriz é você colocar basicamente todas as zonas que você possui no seu faro. Se a gente olhar no diagrama anterior, eu tenho todas essas zonas aqui, ó, Então, a gente cria uma matriz aqui no eixo Y, a gente vai ter aqui as zonas e no eixo X a gente vai ter também as outras, as mesmas zonas. E por que isso? O eixo Y, ele representa o from, e o eixo X, ele representa o to. O que isso significa? Então, se eu venho da from, se um tráfego, por exemplo, vem da origem internet, no sentido, por exemplo, to partner, quais são as políticas de compliance da empresa para esse tipo de tráfego. E aqui você pode ver quais, por exemplo, são as políticas para essa empresa que a gente fez o projeto. Então, se o tráfego vem da internet no sentido a partner, esse tráfego, de acordo com as políticas de compliance da empresa, não é permitido. Então, no momento de você configurar as suas políticas de firewall aqui, você pode facilitar ali as suas construções de forma muito mais fácil. Porque essas configurações aqui, facilita na visualização do que pode falar com o que. Até mesmo quando isso ir para a produção, ou seja, você finalizou o projeto, entregou esse projeto para a operação, a operação, no momento que ele recebeu um ticket do cliente, olha, faz tal liberação. De acordo com o compliance da empresa, o seu próprio time vai olhar essa tabela aqui, olha, de acordo com as padronizações do meu negócio, essa comunicação, ela não é permitida, ou ela é permitida. Então, vamos dizer que você recebe lá um ticket para fazer uma configuração da rede partner para a rede guest. Então, você vai olhar lá no compliance, partner para a rede guest. Partner, 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 guest. Opa, de acordo com o compliance aqui, eu não sou autorizado a fazer essa rede. E aí, você vai dar um retorno lá para o usuário, mostrando esse print aqui, falando, olha, meu amigo, de acordo com as seguranças internas da nossa empresa, a gente não pode fazer essa configuração. Caso você tenha necessidade disso, gentileza, entrar em contato com o compliance e permitir isso. Então, essa tabelinha aqui, essa matriz de interconexão, ela facilita não só o seu projeto, mas também facilita a sua operação. Você consegue manter mais o seu firewall atualizado de acordo com o compliance, bastando padronizar o que o seu time tem que seguir. Você tem que entender que quando a gente finaliza o projeto e entrega isso para a operação, muitas vezes o cara que está lá na ponta, ele não tem a ideia de como você construiu aquilo. Ele não participou de um KT, que é um Knowledge Transfer. Então, você tem que padronizar o seu documento para facilitar para ele lá na frente também. E, é claro, segmentar muito melhor a sua rede e a sua infraestrutura de segurança. Bom, galera, essa era a dica que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, se você já gostou, dá aquela moralzinha no like, se inscreve no canal, dá aquela compartilhada com seus brothers aqui para mostrar esse conteúdo de qualidade e também para melhorar os projetos da sua empresa. Porque, pô, uma matriz de comunicação dessa facilita bastante ali na hora de configurar regras e você tem que concordar comigo. Então, dá aquela moralzinha para nós e, no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito, muito obrigado por assistir. É nóis!